No Nordeste Mineiro, integrantes do Ministério Público e diversos parceiros estarão nas cidades de Felisburgo, Jequitinhonha e Monte Formoso entre os dias 26 e 28 de abril, né? Trata-se do MP Itinerante. Fantônia vai contar sobre essa iniciativa aí, Fantônia? Em Comédios, a caravana do Ministério Público Itinerante volta novamente ao Vale de Jequitinhonha, especificamente nas cidades de Jequitinhonha, Monte Formoso, Felisburgo. Isso acontece na semana que vem. Então, dias 26 e 28 de abril, a caravana do Ministério Público Itinerante estará nessas cidades de Felisburgo, Jequitinhonha e Monte Formoso com o objetivo de mudar a vida das pessoas. Muitas que perderam os seus documentos, tiveram problemas durante as enchentes. É uma ação conjunta do Ministério Público, também com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Dia 26 de abril, a caravana vai estar em Felisburgo, em frente à Escola Estadual de Felisburgo, a partir das nove da manhã. Dia 27 de abril, em Jequitinhonha, na Rua Coronel Ramiro Pereira, 225 em frente ao Fórum, a partir das nove horas. E no dia 28, em Monte Formoso, próximo na Praça do Campo, a partir das nove horas. O que pode ser? Que tipo de serviços podem ser obtidos? A população vai ter acesso, Nicomedes, nessa ação do Ministério Público Itinerante, juntamente com o Tribunal de Justiça. Homologação de casamentos e divórcios, registros de óbito tardios, reconhecimento de união estável, investigação e reconhecimento de paternidade, bem como serão prestadas informações sobre pensão alimentícia, guarda de filhos, aposentadoria, entre outros serviços. Então, agora, Nicomedes, é esperar a caravana, essa caravana do Ministério Público Itinerante, Tribunal de Justiça, para que as pessoas tenham acesso àqueles serviços que, às vezes, demoram um pouquinho, estão fora de alcance, tão importante as pessoas aproveitar, que as pessoas aproveitem essa oportunidade do Ministério Público Itinerante, do Tribunal de Justiça, para regularizar a sua vida. Fantone Pesso para o Balanço Geral. Bela iniciativa aí, Fantone Pesso.